Seja bem vindo a mais um vídeo, pois é, desta vez mais um episódio de Futebol Manager no canal. Vamos continuar com a nossa série de Futebol Manager, depois de dois episódios em que o Silvio tentou perceber qual a melhor maneira de trazer esta série para o canal. E pelo vosso feedback e também pela minha observação, vi os meus vídeos várias vezes para tentar perceber isso e vou adoptar por outra situação, por menos para já, amigos, por menos neste FM. O Silvio já jogou bastantes jogos, vocês podem ver, ou seja, já tem 21 jogos no campeonato. Já estamos em terceiro classificado, com 40 pontos, à frente do Porto B1 ponto e estamos a 4 do Aves e 5 do Porto Imonense. Temos estado aqui bem classificados e estávamos ainda melhor há dois jogos atrás. Estávamos mais perto dos primeiros, amigos, porque nos últimos dois jogos teve resultados inesperados. Não sei o porquê, vamos ver se estes resultados vão continuar, não sei. Eu acho que tem a ver com a resposta que eu dei a um jornal em que disse, uma treinadora de Juntos disse que devia fazer uma jornal com equipa e eu fiz e disse, estou muito contente com os resultados, vamos continuar com um bom trabalho e não sei o quê. Mas a partir daí perdi os dois jogos, não sei, por elogiá-los. Se não elogiasse era porque não elogiava, eles estavam a trabalhar bem, não sei o quê. Como elogiei é porque elogiei, não sei, amigos, deixa eu mostrar já aqui o calendário. Vocês podem ver, o Silvio se trouxe um jogo no segundo episódio, que foi este, o Olhanense. Vamos ver aqui que o Silvio ganhou a partir daí, temos já bastantes jogos, ou mais, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco derrotas. Estão a ver aqui estas duas últimas derrotas, amigos. O Silvio perdeu 5-0 com o Cunha e 5-3 com o Olhanense. Nada expectável. O Sporting tem apresentado um futebol excelente com os jogadores de qualidade em que o Silvio vai depois passar a aceitar. Temos feito um campeonato excepcional. Claro, uns empates pelo caminho, uma derrota aqui, outra ali. Sempre jogos equilibradíssimos. Agora, estes dois últimos, não percebo. Digam vocês, se vocês tiverem a informação, se foi por isso, se acham que foi por ter elogiado a equipa, que passámos a bons resultados, de excelentes resultados, para péssimos. Vamos ver se isso vai continuar, já que o Porto B e o S-O-B estou com um bocadinho medo, porque tive sempre a fazer um campeonato muito bom. E agora estive aqui a esta altura para gravar-vos, porque vou ter dois jogos com o Porto B e com o Benfica B. Em princípio, vai ser estes dois jogos que o Silvio vai trazer no vídeo. E estou com imenso medo do próximo jogo, que é com o Porto, e queria muito ganhar, até porque o Porto está abaixo do Sporting e não queria estar a perder posições. A terceira posição é uma posição muito boa, mas o Silvio quer mais, mas para isso não podemos ter os resultados. Amigos, vamos continuar. Temos novidades, novidades no plantel. Ryan Gold. Houve uma altura em que o Ryan Gold foi despromovido à equipa B. Esteve a jogar com a gente. O Silvio não foi titular muitas vezes, foi algumas. Jogou muitas vezes como suplente utilizado na maior parte dos jogos. Esteve a jogar bem. Jogou, 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 teve jogos com muita qualidade, com algumas assistências. Mas já foi promovido outra vez à equipa principal. Mas há mais discípulos, amigos. O equipa A do Sporting mandou mais jogadores, e são os três. Eu vou passar a citar, são eles. Um que estava originado, que é este Diago. Desconheço, provavelmente não sei se pertence ao Sporting, se não pertence, amigos. É um jogador que estava no Sporting A e deixou para o Sporting B. Eu não tenho essa noção. Mas se calhar até é jogador do Sporting B já há mais tempo, e o Silvio não sabe. Mas também é o único. Também Chikabala, que o Sporting despronoveu, como é normal, e a ter um pouco a ver com a vida real também, se calhar é não fazer parte dos planos do Sporting, mas também não vai fazer parte dos meus planos, amigos. O Silvio não vai poder pôr a jogar. Só vai pôr a jogar se não tiver os meus jogadores que costumam jogar frequentemente para jogar, porque eu não vou estar a ocupar um jogador de 28 anos, ocupar posições de jovens que estão em excelentes qualidades, em cima daquela posição. Também temos outra novidade. Essa sim, um reforço para a minha equipa, que é Carlos Mané, amigos. Também foi despromovido não jogar na equipa A. Chegou aqui, já fiz três jogos como suplente, não entrou logo diretamente para o Onze. Isto é porque o Silvio vai-vos mostrar o Onze do Sporting, mas aqui não escolher a equipa mais fácil da equipa. Agora está com o moral muito em baixo, depois está verde máximo, estava verde mesmo, máximo, 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 verde escuro, e agora descer o bastante depois das últimas duas derrotas. Este tem sido o meu Onze, não consegui ser, tem sido a de sacou, só que sacou tentado ilusionado, amigos. Mas há, exatamente, ele recuperou, foi agora, amigos. Mas também há outra coisa, também nos dois jogos que o Silvio se perdeu, também há uma coisa que o Silvio se tem que dizer. Eu tenho que estar a jogar com o Guilherme, o terceiro guarda-redes. Isto é, ele não jogou muito mal, porque ele fez quatro jogos, nos dois primeiros, um ganhei e outro empatei, mas não foi por culpa dele. E nestes dois, cada remate, cada golo. Mas pronto, já temos aqui o nosso guarda-redes, Luís Ribeiro, que já recuperou. E ainda bem. Temos outros regressos, deixem ver, amigos, se vocês têm. O Mauro Rikishan não regressou. Iago também está aqui, regressou de lesão, ainda não está muito bem fisicamente. Isso vai manter. Esta tem sido basicamente a minha equipa, amigos. E cuidado quando, basicamente a minha equipa, cuidado quando falamos de Yuri Mudeiros, cuidado quando falamos de Mateus Pereira e cuidado quando falamos de Jalsano Martins. Estes três meninos são capazes de ter, à volta, de 20 golos distribuídos por eles. Quer dizer, se calhar até mais. Se calhar até mais. Nós podemos ver. Yuri Mudeiros. Não é assim que vais ver, se eles podem ir. Se eles vais-vos mostrar. Yuri Mudeiros, que é o melhor marcador do Sporting, que tem 11 golos, amigos. 11 golos, 8 assistências. É o melhor jogador do campeonato, se não estou em erro. Yuri Mudeiros, muito bom. E também estou a esperar, nos últimos jogos não tem sido assim tão... Mas tem mais MVPs, por exemplo. Melhor em campo, tem 4 contra Yuri 2. Tem também 7 golos, 4 assistências. Muito forte. Mateus Pereira, que ia jogar no meio. Mas é, estes três têm destruído completamente as defesas das equipas adversárias. Excepto nos dois últimos jogos. Jalsano Martins também, com 8 golos e 5 assistências. 3 melhores em campo. Como podem ver, amigos, muita qualidade. Neste meio campo, claro, suportado por uma defesa forte. Com o Sarri de Luís Figueiredo, claramente em evidência. Os dois centrais têm jogado bastante. Temos aqui o Geraltos, que não tenho gostado muito das percepções dele, mas tendo em conta que Mauro Riquicho tem estado muitas vezes ilusinado. Geraltos tem jogado até bastantes jogos. Temos aqui 11 e 4 como suplente. Se calhar até tem mais que o Mauro. Não, não. O Mauro tem 12 e uma suplente. Assim é que é. Mica Pinto é o nosso que fez a esquerda. Também tem estado muitas vezes ilusinado. O Sousa tem achado soluções. Rubinho Ribeiro, etc, etc. Mais jogadores que o Sousa pode falar. Adi Sakou, claramente com 9 golos. Ah, eu entrei e não era preciso. Olha aqui, amigos. Jalsano Martins, 8 golos. Matheus Pereira, 7. Ionem Deiros, 11. E o nosso ponto de lança, Adi Sakou, com 9 golos. Salim CC tem 4 suplentes, de vez em quando. Lá em Antrimar com um goleito. Mas, claramente, agora estes 4, 5 jogos que fiz para trás, foi todos com Adi Sakou e muito poucos golos ao marcou. Adi Sakou não sabe-me dizer, desculpem. Adi Sakou sim, a regressar agora ao 11. Tem 12 jogos, como podem ver. Jalsano Martins tem 20. É o mais com mais jogos. 20, 20, 20. Eu acho que é 21 jogos que tem no campeonato. Vocês podem por aqui ver as ilusões. Esta é a minha equipa titular, tirando geral. Os jogadores que não têm. Olha aqui, o Roçal foi o único que não se ilusionou. Por exemplo, o Matheus Pereira, 15. Quer dizer que sim, que teve ilusinado. O Yuri, 18. Quer dizer que dois, que teve ilusinado. O Adi Sakou, 12. Quer dizer que oito, que teve ilusinado. Tive muitas baixas e continua a ter. Se vocês olharem aqui para as ilusões, não destes que estão emprestados. Não, mas por acaso agora não temos ilusões. Recuperaram agora todos. Ainda bem, ainda bem. Vamos ter em princípio para os dois jogos que saem em equipa na máxima força. Este vai ser o Onze. Este vai ser os meus suplentes. A minha rábia é de vez em quando entrar. Eu sou o Manafão. O nosso defesa direito. O suplente. O terceiro defesa direito, aliás. João Palhinha também. Aqui muitas vezes usado no meio campo. Também não falei de Roçal e Alisson, amigos. Tem feito uma boa época constante. Tirando o último jogo. Os dois últimos jogos. Mas isso foi a equipa toda. Carlos Mané tem um posto na segunda parte. Ainda não consegui perceber, amigos. Porque ele jogou dois jogos que o Sporting esteve muito mal. Daniel Podense também é muito bom. Ainda fez poucos jogos. Mas deu excelentes indicações na pré-época. Mas ainda houve uma lesão. Durou muito tempo de Daniel Podense. E regressou há pouco tempo. Bem, amigos. Já chega. Mas foi importante. Vocês. O seu sistema aqui não encher choríssimo. Mas a dar-lhes informações. Acho eu importantíssimas. Para perceberem o estado do plantel. Para perceberem o que é que se passou. Desde o último jogo. Até este. Que já foram bastantes. E o Silvio não fez mais nenhum episódio. Por isso. A dar aqui um ponto de situação. Em termos do plantel. Acho que vocês já ficaram com uma ideia geral. Posso também. Passar aqui. Muito rapidamente. Competições. Não é aqui competições. Não. Sporting. Segunda Liga. É exatamente aqui. Melhores marcadores. Renato Reis. Do Aves. Já sou eu. Yuri Medeiros. É o melhor marcador que o Renato Reis. Aqueles que somente. Tem que ver o melhor jogador. Com mais classificação. É Yuri Medeiros. O melhor jogador do campeonato. Até agora. O campeonato esse. Há bocadinho se usava. Os mostrou. Mas vocês podem ver aqui. O Benfica está aqui. Em meio da tabela décimo segundo. Temos o Porto. Logo atrás da Aves. E Sporting. Em terceiro. Estas equipas. Bs. As principais equipas portuguesas. Depois temos aqui um campeonato. Tudo bem. Muito equilibrado. Tendo de conferência. Que se está com os pontos. Estas equipas podem todos lutar. Por subir. Por manter. E não descer. E aqui. Pelo título. Mais pelo título. Porque em princípio. A promoção. À liga principal. O Desportivo das Aves. E o Porto Imenso. Estão muito fortes. E favoritíssimos. Para que isso aconteça. Vamos ver se o Chaves. E o Académico Viseu. Ou o Balinense. Mesmo. Tem ainda alguma coisa a dizer. Até o Atlético. Até o Atlético. 35 pontos. É possível amigos. Tem 10 pontos de diferença. Para o primeiro. Tudo é possível. Até aqui. Há essa possibilidade. Vamos ver no futuro. Se o Silvio está muito enganado ou não. Estatísticas. Temos aqui. Podemos mostrar aqui. Há algumas estatísticas também. As assistências têm a ver com os bilhetes. Sporting está aqui em décimo terceiro. Não é o pior. Já temos aqui jogos consecutivos de ganho. Sporting não entra aí. Claramente. Estatísticas e jogador. Aí está aqui. Goulos. Renato Terrais. Como eu estava a dizer. Assistências. Também o melhor assistente da liga. Yuri Medares. Aí está. Como eu vos tinha dito. Mateus Pereira. Melhor em campo. Já foi quatro vezes. Mateus Pereira. Tuvis Figueiredo aqui com o cartão vermelho. E está de feita amigos. Jalcino Martins. Também aqui com uma excelente comédia. É o segundo melhor jogador. E vamos jogar. Uma mentalidade normal. Instruções. Vou manter fiel ao meu plano amigos. Porque isso não tem a ver comigo. Não tem a ver com as táticas em si. E tem a ver com o que se calhar eu disse na imprensa. E isso pode ter afetado de maneira os jogadores. Vamos ver o que é que está. Agora contra um Porto. Um Porto. Uma equipa muito forte. Com Fabiano da Belize. A Vitória Garcia. A Vitória Garcia. Diego Carlos. John Hansen. Rafa Kayembe. Miquel Lagu. Tiago Rodrigues. Ricardo. O XU21. Evandro. Da equipa. E André Silva. Promessas. Um vindo também. Porto aqui com alguns jogadores muito interessantíssimos. E portugueses. E portanto. André Silva. Ricardo. Principalmente. Pois é. Estrangeirada. Acho eu. Será isto? Vitória Garcia. Também deve ser. O Rafa. Não sei. O Sporting. Com Luís Ribeiro na Belize. Mica Pinto. Sarro. Tobias Figueiredo. Geraldo. Rossel. Alisson Malman. Yuri Medeiros. Mateus Pereira. Jalsa Martins. E sacou. Vamos ver se o Sporting volta às vitórias. Depois de duas derrotas. Amigos. É muito importante. Ter essa noção da equipa. Vamos ver o que acontece. Já está o primeiro do Porto. Sete minutos. Kayembe faz o gol. E eu sou o primeiro na liga. Na época. Estou a ver amigos. É cada tiro. Cada mel. Canto. Parece que é fácil. E vamos ver isto. Isto é capaz de ser um jogo que vai descampar completamente. Se não vai ter controle. Não posso fazer nada amigos. Não sei. Digam vocês. Escreve nos comentários amigos. Tem a ver com aquilo que eu disse na imprensa. A equipa está completamente. Estamos a praticar um futebol excelente amigos. Aquilo só serviu para destabilizar. Vocês não tinham necessidade. Mas eu tinha que responder alguma coisa. Aquilo é mesmo para nos queimar. É tão estupidez isso. Para fazer um campeonato tão bom. Vamos embora Yuri. Acredita Yuri. Oh my God. É até isto. Normalmente os jogadores eram tão assertivos. Eu tenho que reparar. Eles têm arrematado muito os outros. Não entra. Não entra nenhuma bola. Tanto que eu vejo 5 a 0 num jogo. Como é que é possível? São um dos melhores ataques do campeonato. Olha mais um gol. Ai Jesus. Geraldo está cometendo demasiados erros. Não é dois. Olha para isto. Isto assim é impossível. Não é amigos. Não sei. Não sei. Assim vai ser muito complicado. Vai. Não estou a jogar. Minha equipa não está a jogar. Simplesmente a minha equipa não está a jogar. Isto não é a equipa que eu tenho treinado. Não é. Dado jogos para cá. Não é a equipa que eu tenho treinado. Agora digam o que vocês quiserem. Olha o gol do sacou. Sacou a regressar. E a marcar. A mão de esporte. Então a jogar em casa. A grande passo aqui de Yuri. Mais uma assistência de animadores. Para variar amigos. Mais posse de bola. Aqui para estar bem fisicamente. Não posso fazer grande coisa amigos. Não posso fazer mesmo grande coisa. A gente está a pôr mais intensidade no jogo. Tentar mais passos diretos. Bem. Boa. Golou. Ali num ressalto. E já o San Martins. Já fora do jogo. Vai te alixar. Oh my God. A sério. É 0-2 a 2. Bicho Figueiredo de legionado. Por antes. Estão vendo amigos. Tem sido constante isto. Mas vocês dizem. Ah vai buscar com fisioterapeutas. Não dá amigos. Não dá. Eu não mostro que o Silvio joga. Acho que não dá. Para o Rabian. Mais uma lesão. Meu Deus. Não deixem ele entrar aí. Por favor. Oh my God. Vai Rossell. Bora Yuri. Sacou o golo. Sacou a regressar. E agora sim. Agora dá fora de jogo. Vamos cara. 2 a 2. Desce para o meu golo. E Adem sacou. Grande passo. Mais um de Yuri. Oh my God. Mais uma assistência de Yuri. Bola no peito. Mas ele resolveu praticamente sozinho. Vamos ver como é que isto está. O que é que podemos fazer. O que é que está pior em câmbio. Jalsano Martins. Jalsano Martins. Vamos pôr o Carlos Mané amigos. Carlos Mané. Temos mais uma substituição. Vamos ver. 88 minutos. Oh my God. Bora. É agora. É agora o gol do Sporting. Rossell. Geralt. Oh my God. Rossell. Yuri. Que defesa. Oh my God. Do Fabiano. Golou. Sacou. Oh my God. Agora não está fora de jogo. Não está fora de jogo. Carlos Mané. Grande assistência de Mané. Para o gol. Dado e sacou que faz o atrick. Oh my God. Se eu chorou. Chorou. E valeu o pena amigos. Que golo. Oh my God. Calma. 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 9 minutos. Oh my God. 91 minutos. 4. Ah. Sério. Não dá para fazer substituições. Então vai usar comigo. Olha. Não dá para fazer nada. Curto. Ah. Sério. Vai. Minudos. Tira. Geraltos. Anda Mateus. Já está fora de jogo. Pausa. 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 Está aqui. Está aqui. Está aqui. Defender. Zez. Defender. Alma. Respirar. Queimar tempo. Zez. Ser mais preciso. Ser mais disciplinado. Passo direto. Ah. Não. 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 Vou pressionar na linha defensiva. Muito recuada. Isto pode ser perigoso. Por isso não vou meter isto. Pressionar menos. Não posso me deixar empatar agora amigos. Não goza comigo. Vem Ica Pinto. Vem Ica Pinto. Vem Ica Pinto. Uma coisa que já reparei. Eles vão trocando tosteiras amigos. Engraçado que eles vão trocando as coisas das tosteiras. Vamos ver se eles conseguem ou não. Ah bem. Luiz Ribeiro. Vamos ver se a vitória já não escapa. Falta de um minuto. Vamos ver. Aí é sério isto. Bora. Mateus. Aí é sério. Vem Ica Pinto. Oh my God. Calma. 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 Que o jogo já acabou. Não tinha que manter passo de bola. Manter passo de bola. Malucos. Ai ai. O tapete de canto. Ah. Sorábito. Não diga. É só eu mais as canta e acabou o jogo. Agora Yuri mais o golo. Ai. O Sarra. Sério. Fodeu a baliza. Está feitinho. Nice amigos. Que reviravolta. Se calhar era isto que precisava da vitória. E depois das duas derrotas. Olha. Mas o Aves e o Porto Imenso ganharam outra vez. Já releguei o Porto lá para baixo. Mas. Meu Deus. E temos o Chaves aí com 41 pontos. Já 2 pontos nós. Tudo se tem que se manter a pau. Vamos ver amigos. Parece-me. Parece-me. Que de facto. Melhorou bastante a equipa. Com a entrada de Sacou. E com o Luiz de Ribeiro também. A Sacou. Marcar. Fazer um hat-trick. Meu Deus. Eu temi o pior amigos. Eu perdi 2-0. Eu temi o pior. Que reviravolta. Que reviravolta. Viravolta 3 gols. Sacou deixo o Depth Sporting. Contenta para a boa exibição. Que estão no Diogo Carneiro. Derrotar os seus rivais. Deve fazer desta vitória. Praticamente savar a outra para si. Estou somente radiante. O jogo acabou. Eu não quero discutir. Não me interessa o que nos contamos. Acho que ganhemos. Ai. Estou lixado. Eu não sei o que é que respondeis. Isto é muito perigoso. Isto passa muita mensagem para os jogadores. O que respondem aqui nestas situações. Riquis volta a terminar sem limitações. Nice. O que acontece. Equipa da semana sacou. Estou maluco. Aqui é o tom dela. Estou maluco. Está onde está? É tarde. É tarde. Não dizia nada a gente. Vamos ver. Já para o segundo gol. Vamos ver o que está. Estão. O seu bem tem estado. Há quem expectativa na segunda liga. Desta época. O que acontece nesta altura. Na décima terceira posição. A Saba perdeu 5 dos seus últimos 5 jogos. Ai. Ah. Não. Fora. Os últimos 5 jogos fora. O Benfica perdeu. Achas que há uma imposta sobrelevada. A todos os pontos de estádio. Eles têm grande capacidade. Temos de estar o nosso melhor de lupa. Conseguir retirar algo deste jogo. Exatamente. É elogiar o adversário. Respeitar acima de tudo. E fazer o nosso trabalho. Porque se formos melhores. Claramente ganhamos. Isto está aqui. Sabe? Eu já possuo Yuri. Está em primeiro com 11 golos. Oh my god. E os mulheres também em primeiro. Estamos aqui no topo. Se eles gostam de estar no topo das coisas. Porque o Se eles é top dos tops. E esse é o hashtag. Vamos pôr aí. Hashtag top dos tops. Conto com esse hashtag aí no vídeo amigos. Estamos pertinho do fim do vídeo. E muitos de vocês. Se calharam chegaram nesta parte. E perderam o hashtag. Por isso acredito. Os que estão a ver. Eles vão pôr. E com toda a força nos comentários. Ok amigos. Conto com vocês. Deixem aquele like. Já sabem. Esta série. Para trazer mais episódios de FM. Se vocês estão a curtir. Vamos continuar. Mais um jogaço. Sporting Benfica. Mais um jogo também em casa. Depois dos dois jogos fora. As duas derrotas. Sporting. Jogar dois jogos em casa. Com o Porto e com o Benfica. Quer dizer que. Estes são os dois últimos jogos da primeira volta. Quer dizer que no final do campeonato. Vamos fechar o campeonato com dois jogos. Fora. E com o Benfica e com o Porto. Amarelo. Este não é risco de suspensão. O Burnaby Sarri e o Alisson. Não faz mal nenhum. Deixa eu ver aqui. O senhor está um pouco constipado. Parece que tem voz um bocado estranha. O Riquis já está bom. O Riquis já está bom. Amigos. Não brinquemos. Vamos pôr o Riquis em vez dos Geraldos. Tomiz Figueiredo. Na aviçarra. Mika Pinto. Adilson Malmano. Aurel. Rassel. Chelsea Martins. Mateus para ir em Medeiros. Jodi Ali sacou. Esta é a melhor equipa. Esta é a equipa que eu acredito que posso ganhar mais jogos. Mesmo tendo Carlos Mané. Se você está a tentar perceber o que o Carlos Mané consegue dar. Tem feito algumas coisinhas. Deixa eu ver. Tem uma assistência. Mas pôndo-o a jogar. Por Carlos Mané nós sabemos o bicho que é Carlos Mané. Só que ao estar a pôr o titular. Foi como o Ryan Golden. Se o Ryan Golden chegou. Se ele meter no banco. Vamos ver o que é que dá. Foi um ponto. Constantemente começou a melhorar. Tanto que foi promovido a equipa. É esse trabalho que vou tentar fazer com o Carlos Mané. Amigos. A equipa do Benfica. Benfica tem Paulo Lopes. Um trintão. Incompreensível como é que não se mete a jogar um jovem promessa. Mas pronto. Benito. Que já não está no Benfica na vida real. Benito. Fez a esquerda. Jardel. João Nunes. Vlindelof. João Teixeira. Cristante. Guedes. Semedo. Vítor Andrade. E Bruno Mendes. Amigos. Eu tenho uma qualidade a dizer. Muitos destes jogadores. Muita qualidade. São Jardel. Que é o titular do Benfica. Campeão. Benito. Que saiu. Que também tem muita qualidade. Defesa esquerda com muita qualidade. Temos aqui o Cristante. Que é uma promessa também do Benfica. Que foi uma contratação ao AC Milan. Promete também. E provavelmente vai estar na equipa principal na próxima época. Temos aqui o Vitória Andrade. Também foi agora para o Mónaco. Temos aqui jogadores de muita qualidade. Temos aqui o Ietos. Temos aqui também o Semedo. Lindelof. O defesa direito da Suécia. Quem não se lembra. Amigos. Jogou conosco a final do Europeu e ganhou. Uma equipa com muita qualidade. Não sei como é que não estão a ter melhores resultados. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá. Dá, 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 dá. Yuri Medeiros. Cruzamento. Tira. A defesa do Benfica. Jalson Martins. Bala para o Yuri. Yuri vai tentar cruzar. Arrematou. Mal. Yuri. Vai lá sair muito do lado. Rodrigues Ribeiro vai bater. Rassel, Yuri e Medeiros. Falta, Sarabio. Não. Segue. Mica Pinto. Rassel, Alisson. Matheus Pereira. Saku. Sporting está bem. Grande passo. Saku já está o primeiro. O Jalson Martins. É isto que eu falava, amigos. É isto que eu vos falava. Esta dinâmica da equipa. Com o Saku a recuar e a distribuir o jogo. O Jalson Martins a finalizar. Porque tem finalizado tanto Jalson como Yuri. Como Matheus Pereira. E Saku muitas vezes, olha. A não ser o principal marcador nos jogos. E muitas vezes nem marca. E o Sporting acaba por ganhar com gols desses jogadores. Temos 4 jogadores com muitos golos. Falta, o Lisbeth. E estás maluco. Ok, ali é o número. Sacou, Rassel. Sacou, calma. Vem. Ah, chuta a bola. Sacou. Fiquis regressou. O nosso titularíssimo lá direito também. Vem. Matheus Pereira. Mal. Bola para o Paulo Lopes. O jogo. Em termos de espaço de bola parece que está sendo um pouco mais equilibrado. Mas mais. O jogo para o Sporting, claramente. Ah, sério? Ai, vai agora o amarelo. Mica Pinto. Já estás. 4,37 minutos. Para a rede de rasteiro. O Orbitro de chamaguete. Simulou. Certo, o amarelo para guete. Ora, o Alisson ilusionou-se. Ah, estás agudando, estás? Ilusionou-se em 180% de condição. Tá bom. Vamos tirar um pouco. João Palhinha. Já. João Palhinha. João Palhinha. Golou. Sarre. Oh my God. O maluco no Sarre. Terceiro gol da época também. Deve ter sido o terceiro gol em canto. Ele já marcou dois de cabeça, acho eu. E agora foi com os pés. Com os pés não. A bola bateu nas pernas. Outra coisa muito importante. Estamos no intervalo do jogo. Vocês vão fazer aqui uma pausa e falar aqui de um aspecto que vocês pediram muito. Vocês perguntaram muito onde é que vocês fizeram o download do jogo. Vocês perguntaram muito onde é que eu fiz o download das skins, dos emblemas, dos equipamentos. Vocês vão deixar os links todos na descrição, ok amigos? Para vocês poderem fazer também o vosso download. Para vocês terem o jogo assim como vocês têm. As skins nem tem todas, mas tem muitas das skins e é interessante ter as skins. As caras dos jogadores é muito interessante. Vamos lá para a segunda parte. 2-0. Vamos controlar. Vamos manter não fazer muitas alterações. é uma das faltas neste jogo lá parece temos aqui de equipa com a condição está mais ou menos que nós moro ricos é normal do dom rossel ou para trás passar sarra abri bem na esquerda a cabeça para a área não é maluco o capi de cruzamento e defende paul lopes o cliente e se mora das redes do benfica está vitor andrade é marcado para o mal riquis qual porque está a questão para se medo depois de um teixeira não deixar a vitória andar de benito que sempre fica aqui a tocar muito bem a bola cuidado o colô se medo fazer dois um e é perigoso agora chegou nelson se medo é um excelente golo vitor andrade aqui por esse medo a tirar bem sarro frente com o remate indefensável luís ribeiro e elas vão deixar aleijão-se o tempo mais após bola a gente está a fazer como é que uma substituição e hora de ir e ori ao rossel mas por rá minha rabia que no meio campo E eu não me deixo para uma série de toques, pois devem estar a marcá-lo como não houvesse tomorrow. Rábia, certo? Perca-se a bola, vai. Palhinha, rábia, palhinha, riquicho. Fazer riquicho bem, meter para Gelson. 86 minutos, calma contigo. Vou deixar o Gelson Martins. Estirar o Gelson Martins. Estar o Gelson Martins. Estar o Gelson Martins. Estar o Gelson Martins. Estar antes o Yuri. Estar o Yuri. Estar o Yuri. Ah, sério? Não fiz o que eu fiz. Perder um jogo menos conseguido. Sério, Felipe Chávez? Ah, que silvio! Estás te enganar, não estás? O que? Olha, olha, ah ah! Vai miúdo! Vamos cortar ali da Aldison! Gol. 2-2. Ixi! Se meto fazer o gol. A sério? 2x2, estão malucos, não estão? Vamos lá atacar, vamos lá atacar. Rábia, Mica Pinto. Oh my God, curiosamente eu não chegar. Calma Tobias, bola para a Rábia. Rábia para a Mica Pinto, palhinha. Rábia, boa. Mica Pinto vai fazer, bem jogado. Rábia a entrar aqui pelo meio, chutou e golou. Oh my God, sério? O egípcio estava louco. Primeiro gol da época, que golo. Reparem aqui, muito espaço que o Benfica deu aqui a Rábia. A pensar que ele não conseguiria fazer isto. Ia bater Paulo Lopes. Oh my God. Pensava que o jogo estava decidido, amigos. Neste momento, se queima a tempo, né? Racoalinha defensiva. Não é muito mais a dizer, né, amigos? Estamos nos 21 minutos. Não temos mais substituições. Jalson. Riquicho sacou que a defesa do Paulo Lopes. Meu Deus, aquela roupa. Riquicho cruzamento. Corta ali da defesa do Benfica. Calma, mas estou a esperar a palhinha. Rábia outra vez. Paulo Lopes agora atento. Estou a agarrar. Vai, miúdo. Assim está, vai. Estou a Jalson Martins. Bem, Benito no corte. Parece que o jogo vai terminar. Engraçado, mais uma vez a vitória. E mais uma vez por 3 a 2. Nelson de Cebete foi o melhor em campo, amigos. Atenção a este miúdo. 21 anos. Não tem assim grandes peques, mas... Dois golos é sempre importante. O jogo é que com esta vitória, se eles aproximam-se, o Porto Invenenso provisto deve ter perdido. E com isto, o Sporting cola completamente aos dois da frente. 46 pontos a dois do segundo. E a quatro do primeiro. E também damos agora uma folgazinha aos Chaves, que deve também ter perdido. Ou então não jogou. Já tinha jogado. Estamos com 5 pontos de avanço do quarto classificado. E está feito, amigos. Finalizar o encontro. Espero que tenham gostado deste episódio um bocadinho maior. Mas com muitas atualizações. Tem que ser, amigos. Não houve outro hipótese. Este episódio também especial. Porque é domingo, amigos. É domingo. E vamos deixar aquele apoio ao Sils no vídeo, ok, amigos? Hoje não haverá lives. O Sils não vai estar em casa. O Sils não tem feito lives, amigos. É certo. Mas só o que tem pedido muitas lives. O Sils não tem feito. Mas tenho conseguido fazer vídeos. Vocês sabem que há tempos e temos. Às semanas faz 4, 5 lives. Foi preciso. Depois há semanas que não os faço. E esta é uma semana dessas. A próxima semana provavelmente também vai ser. Tanto é a semana do meeting, amigos. O Sils vai lá estar e conta com vocês. Contigo. Escreve-me nos comentários se vocês foram. E se o Sils vai-vos responder. Sem dúvida alguma. Já sabem. Deixem aquele likezão. Aquele apoio. Porque sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.